Descubra como os remédios caseiros podem ajudar a tratar o fígado. O fígado é um órgão vital que desempenha muitas funções importantes no corpo humano. Ele é responsável por filtrar o sangue, produzir bile e metabolizar substâncias químicas, incluindo medicamentos e toxinas. Como tal, é importante cuidar do fígado e garantir que ele esteja funcionando corretamente. Neste vídeo, vamos explorar alguns remédios caseiros para tratar o fígado e manter a saúde do órgão. Chá verde, benefícios e indicações O chá verde é uma bebida conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ele contém compostos chamados catequinas, que ajudam a proteger o fígado de danos causados por toxinas e radicais livres. Além disso, o chá verde pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a função hepática. É importante notar que o chá verde contém cafeína, portanto, deve ser consumido com moderação e evitado por pessoas sensíveis à cafeína. Outros remédios caseiros para tratar o fígado Alimentos ricos em antioxidantes Alimentos como frutas vermelhas, legumes verdes escuros e nozes são ricos em antioxidantes, que ajudam a proteger o fígado de danos causados por toxinas. Alho O alho contém compostos de enxofre que ajudam a ativar as enzimas hepáticas responsáveis por remover as toxinas do corpo. Ele também contém alicina, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Cúrcuma A cúrcuma é uma especiaria conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias. Ela contém um composto chamado curcumina, que pode ajudar a proteger o fígado de danos causados por toxinas e reduzir a inflamação no órgão. Chá de gengibre O gengibre contém compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que podem ajudar a melhorar a função hepática e proteger o fígado de danos. Água Beber bastante água ajuda a manter o corpo hidratado e ajuda o fígado a remover as toxinas do corpo. Existem muitos remédios caseiros que podem ajudar a tratar o fígado e manter a saúde do órgão. O chá verde é um excelente remédio caseiro para proteger o fígado de danos causados por toxinas e radicais livres. No entanto, é importante lembrar que esses remédios caseiros não substituem o tratamento médico adequado e devem ser usados como complementos ao tratamento médico. Consulte sempre um médico antes de iniciar qualquer tratamento caseiro. Pessoal dê um like se encontrou as informações úteis e informativas. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que eles possam aprender mais sobre esse assunto importante e tomar medidas preventivas para cuidar da saúde do fígado. Lembre-se sempre de consultar um médico antes de experimentar qualquer remédio caseiro ou suplemento. Abertura